Deus só dá aquilo que você é merecedor. Se vocês não forem merecedor, vocês não vão receber. Como a mãe também não vai receber. A mãe só recebe o que eu falo com o Senhor. Falo, meu Deus, meu Deus Todo-Poderoso dessa terra, só me dê aquilo que eu sou merecedora. Se eu não for merecedora, meu Senhor, não me dê. Eu quero fazer por onde? Por onde eu ter aquilo que eu estou precisando? Não é fazer besteira. Então vamos crescer. Vamos crescer como ser humano espiritualmente. A mesma coisa a mãe fala. Não adianta... Sábado eu falei sobre isso. Sábado eu falei muito sobre isso. Não adianta chegar dentro da casa de axé. Isso não serve só para o chá se bocaçador, não. A mãe também está falando para todas as pessoas de axé das suas casas. E eu tenho certeza que muitos zeladores também vão concordar comigo. Eu tenho certeza absoluta. Não adianta vocês dentro da casa de axé de vocês, vocês tomarem uma atitude, atravessar a porteira, vocês tomarem outra. Ter dupla personalidade. Não se pode ter dupla personalidade. Isso aí não existe. A personalidade é uma só. age aqui e tem que agir lá fora da mesma forma. É isso aí. Da mesma forma. Não adianta vocês terem uma sabedoria aqui e chegar lá fora agir totalmente errado. Isso é mentira. Isso é pessoa falsa. E eu odeio gente falsa. Odeio. Odeio. Porque tudo que eu tenho que falar, eu falo na cara, na lata. Doe quem doer. Não me importo com ninguém. Vai sofrer, vai chorar. É a realidade. Não estou aqui para fazer graça com ninguém. Não estou aqui para perder meu tempo com ninguém. Com ninguém. Meu tempo é muito assim. É um tempo que... Vou dizer para vocês. Não tenho horário de almoçar, não tenho horário de tomar café, não tenho horário de dormir, não tenho horário para nada. Minha vida é dedicada a Deus e aos protetores. E a vocês que venham atrás de ajuda. Quando vim atrás de ajuda do Oxóssi e Bocaçador, venha certo do que quer no coração de vocês. Não venha bater na minha porta para pedir para fazer maldade para ninguém. Fazer ruindade para ninguém. Porque eu não vou perder meu tempo com isso. Eu estou aqui para unir famílias, trazer paz, trazer caminho, emprego, sabedoria e muito axé para a vida de vocês. Não é para fazer besteira. Ah, porque eu não gosto de fulano, não gosto do meu vizinho, não gosto da minha amiga de trabalho, não gosto disso. Vou pegar e vou fazer. Não adianta. Não adianta que a banda da Mãe Lu não toca dessa forma. Não toca mesmo. A minha personalidade é essa. Me ame? Me ame intensamente. Mas me ame do jeito que eu sou. Eu sou assim. Eu não tenho que agradar o ser humano dessa terra. Nenhum ser humano. Eu não agrado o meu sangue. Eu não agrado o meu sangue. Eu tenho que agradar a Deus. A Deus em primeiro lugar e os guias. Eles que são o topo da importância na minha vida. É Deus e os protetores, os mentores, os guias, os orixás. Eles estão no bem. Eu estou ótima. Eu estou bem. É o que eu falo para filho de santo meu. Filha, olha só. Mas não quer saber se você está, não. O teu orixá tem que estar bem primeiro para depois você estar bem. Tem que andar lado a lado. Junto. Os dois. O guia, transporte e o guia. Os dois tem que andar lado a lado. Não adianta um só andar e o outro não andar. E é assim que se segue, gente. Vamos falar uma coisa. Poucos conseguem ouvir isso. Assimilar. Parar e pensar, raciocinar. E se acertar. São poucos. Falar que vai entrar dentro de uma casa de axé. Eu ouço isso toda hora. Todo segundo eu ouço isso. Agora, saber se você está preparada para estar dentro de uma casa de axé é outra conversa totalmente diferente. É outro caminho totalmente diferente. É, gente. É verdade. Abre a porta que a mãe Lu já entrou, hein? Abre a porta vocês aí também, hein? Abre a porta que a mãe Lu já entrou. Entrou com carinho. Entrou com respeito. Com amor. Com dedicação. Com muito, 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 muito axé para vocês. Espero que vocês ouçam tudo o que eu falei para vocês e começam a consertar o que está errado. Começam a consertar tudo o que está errado. Vocês vão ver como é diferente. Como é diferente. Vamos lá. Quero agradecer o desenvolvimento de sábado a todos. Os seguidores... Os seguidores não. Meus... Minhas crianças. O Xossi Bocaçador. Foi lindo, tá, gente? Meus parabéns. Meus parabéns. Tem um negocinho que eu quero falar para vocês, mas esperem que eu vou falar daqui a pouquinho. O Xossi Bocaçador. O Xossi Bocaçador. O Xossi Bocaçador. O Xossi Bocaçador.